Nós temos uma situação de fato de terra arrasada, nós temos um cenário de muita fome, para além dos 33 milhões, 125 milhões estão em situação de insegurança alimentar e considerando a extensão do Brasil, a diversidade territorial, racial, étnica, das comunidades indígenas, de fronteira, dos migrantes, enfim, das mulheres, das crianças, de todo o ciclo de vida, nós, de fato, encontramos uma situação de absoluta calamidade e desespero. A situação é grave do ponto de vista orçamentário, financeiro, do ponto de vista da concepção do Estado Democrático de Direito, do ponto de vista da construção da intersetorialidade entre as políticas, tudo aquilo que a coordenação do Fome Zero, depois do Brasil Sem Miséria, que integrava as políticas públicas na área de segurança alimentar, na alimentação escolar, nos programas todos, na vigilância nutricional, com a presença dos municípios pelos seus serviços públicos, pelas escolas, pelas UBS, pelos CRAS, pelos CREAS, quer dizer, isso tudo está absolutamente fragilizado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.